Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, pra ter mais Ruzor Femme E mano, vamos deixar muito like aí no vídeo, e hoje vamos ter um episódio muito legal de Boruto Então mano, se você quer Boruto daqui uma hora, senão vai ser daqui duas, vai demorar duas horas, esse sabadão seu Vamos deixar like aqui no vídeo galera, ó, se esse vídeo aqui bater ó, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes Eu faço uma parte 2 da Kurama, ou eu faço do Shukaku, vocês tão me pedindo demais Então mano, vamos deixar muito like nesse vídeo aqui, demorou galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto galera, valeu, falou e tchau Ai o original, foi muito chato, por que que o Boruto, o Mitsuki e o Shikadei tem que fazer um, sei lá, passar vergonha na frente de todo mundo Eles ficam colocando pressão em mim, eu sei fazer as coisas muito bem, mas eles começam a colocar a pressão em cima de mim E eu não consigo fazer nada daí, eu já não sei fazer jutsu, nem jutsu nada, só sentar jutsu, ainda eles fazem isso comigo Ai, eu vou pra casa, mas eu acho que meu pai vai tá em casa já né, ai meu Deus do céu Oi pai Não, 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 você não tá bebendo de novo né pai Pai, para de beber, eu vou quebrar todas as suas coisas de beber, eu não quero que você fique bebendo Não, não, eu vou colocar você na adoção, senão você não pode fazer isso, entendeu? Pai, para, por que que você tem que beber tanto? Porque assim eu fico mais forte, entendeu? Você não fica mais forte assim, você nem sabe lutar assim pai Como não, eu sei sim, eu luto muito bem com isso, e por que você tá tão engraçado hoje? Ah, é porque eu tô triste pai, hoje eu estraguei tudo na escola Você estragou como? Como você estragou? As pessoas pai, o Boruto, o Chikadai, eles ficam falando, colocando pressão em cima de mim Eu não sei trabalhar sob pressão Você tem que fazer as coisas direito, filho Você tem que aprender a fazer que nem o pai, vem cá, ó Vem cá, ó, assim ó, ó Tu tem que fazer cem vezes isso aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito Por que cem vezes? Porque eu tenho que ser mais forte, vamos lá Ah, beleza, eu tenho que andar com esse negócio na minha canela que pesa um monte Eu tenho que fazer um monte de flexão também? Ah, lógico que tem Eu vou pegar um peso maior, então peraí Ah, tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, acho que dez tá bom já Pai, dez tá bom? Ah, acho que vinte pode ser melhor até depois Ah, tá bom, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez Vou fazer até trinta pra você, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Você viu como eu tô bom, pai? Ainda não tá o seu melhor, mas você tá nota dez Ai, eu não tô o melhor Pai, me dá uma comida que eu vou lá pra cima pro meu quarto, eu não quero mais saber de nada, não Vem cá que eu vou dar uma comida de treinamento pra você, peraí Ah, tá bom, meu pai, não sei orgulho de mim, pai, me dá Agora eu vou lá pra cima, já que você não sei orgulho de mim, só liga pra ficar bebendo aí Ainda fala Ah, lógico que eu gosto de você, você é muito legal Ah, ainda fala que melhora o seu desempenho Você é muito legal, você Para de se importar com eu Vou quebrar, vou quebrar Para de quebrar, filho Vou quebrar todas essas coisas de suco também de bebê Para de quebrar, isso aí é feio Eu vou embora Se ele quebra mais pra esse negócio de bebê do que pra mim Eu vou dormir aqui mesmo Ai, meu Deus do céu Meu pai ainda fala que Sei lá, ainda fala que é melhor treinar bêbada do que normal Nunca vi isso, só porque ele uma vez enfrentou alguém Não sei como que é o nome daquela pessoa Ai, eu esqueci Mas fala que enfrentou ele bêbada, ainda foi melhor na luta Nunca vi isso Ai, mas também, né, o meu pai já me contou a história que O corpo dele já foi destruído Já quebrou várias partes do corpo Ai, eu também entendo o lado dele, né Ai, mas tá Será que se eu descer lá embaixo que meu pai vai pedir pra eu treinar de novo? Ai, tá, deixa eu ir lá Mas antes, eu vou quebrar esse negócio de bebê dele Que eu não quero que ele fique bebendo, não Ai, não gosto que ele fique fazendo isso Tá, vou deixar tudo aqui Tá, beleza Tá, tem o que lá embaixo O que será que ele tá fazendo? Ai, meu Deus Ele... Você comprou mais! O quê, filho? Olha só, eu comprei presente novo pra mim, olha Ai, eu vou quebrar tudo isso Eu vou quebrar tudo Não, não quebra, não Isso foi muito caro Ah, pai Para, você tem que treinar, pai Eu treino todo dia Tá achando o que, ó Quero ver, então, você dar soco nisso aqui Eu duvido Você quer ver o meu taijutsu? Lógico que eu quero Porque ninjutsu eu não consigo fazer Pai, eu queria tanto saber fazer ninjutsu, pai Não precisa Um ninja de verdade consegue fazer o que... As coisas com as próprias mãos Vai Ah, eu queria ter um dom natural Mas não, eu não tenho nada Não, você devia conhecer o Gai-sensei Ele ia te mostrar o verdadeiro valor De um ninja Tchiiiim Meu Deus do céu, pai Você é meio doido, né? Não, eu não sou doido Eu sou só pai legal Vai Tá, eu vou tentar, então Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Como tá indo, pai? Ah, tá indo... Tá legal Mas vai mais, vai, vai Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Nossa, impressão Eu consigo fazer muito bem Tá, tá Vou batendo Filho, filho O que? Filho, olha É assim que se faz Tá vendo? Presta atenção naquele outro saco Tá vendo lá? Uhum Fica longe, fica longe Fica longe Ah, furacão violento Entendeu? Se faz Ah, entendi Tá, eu vou tentar Torce por mim, pai Vai lá Vai, vai, vai Você consegue, filho Vai Furacão violento na foda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meteor, vai Não, pai Para de pressão, pai Vai, você consegue, filho Eu tenho certeza que você consegue Pai, para de pressão, pai Você consegue muito Para de pressão, pai Para de pressão, pai Ah, filho O que que é isso? Ah, pai Eu falei para você parar de pressão Do meca-mecha Eu não sei trabalhar Com pressão em mim, pai Ah, filho Porque você estragou tudo Agora eu vou ter que comprar Mais coisa de bebida Ah, pai Você vai ligar para isso Ah, eu vou beber a cama Doer em mim Ah, eu nunca vi um pai Tão assim Nunca vi Ah, eu vou dormir Veja Ah, eu não quero mais saber De nada, não Acordei meio diferente Hoje Eu Eu estou meio Estou diferente Por que será? Ah Essa sensação Isso é muito bom Eu estou confiante Eu estou acreditando em mim mesmo Então hoje vai ser Ai meu Deus O meu pai Hoje vai ser o dia Que eu vou me vingar Então Do Boruto Do Shikada Do Mitsuki Eles vão ver Que é um ninja De verdade Eles estão ferrados Comigo Ai meu Deus do céu O que meu pai está roncando Mas Meu pai também tem que ver Ele tem que ver Que eu sou um ninja De verdade Ai meu Deus do céu Ai Ele dormiu sentado Ai Por que ele é tão burro Meu Deus do céu Tá Tá Ele tem que ver Que eu sou um grande ninja Será que Se eu pedir para ele me ensinar Os oito portões Abrir os outros portões Antes de enfrentar O Boruto O Mitsuki E o Shikada Ele me ensina Ai Pai Filho Hoje eu acordei Mais confiante Pai Hoje eu vou mostrar Para o Boruto O que é ser um ninja De verdade Ai Eu estou com dor de cabeça Filho O que você vai fazer O que você vai fazer Ai pai Não é nada Eu só quero que você Me ensine uma coisa Pera aí Pera aí Filho O que é isso Que esses buracos aqui Você não se lembra De nada Não Eu bebi um pouquinho Eu acho Mas por que tem Esses buracos aqui Ai Você não se lembra Não Ai meu Deus do céu Pai Você sempre foi isso Quando você está bêbado Por que que está tudo assim Tudo destruído O que que aconteceu Passou um Um elefante aqui Ai pai Você não lembra mesmo Não Ai meu Deus do céu Eu não mereço isso Tá pai Me ensina a abrir Os oito portões Mas você sabe Que eu já Quase perdi a vida Por causa disso Eu tenho que saber Alguma técnica Eu não tenho Sei nenhuma Primeiro eu quero Que você aprenda O controle físico E mental Depois você faz isso Se não vai me ensinar Vou te ensinar Depois que você Aprender isso Não eu quero agora Eu preciso que seja agora Porque você está nervoso Assim Eu quero agora Abrir os oito portões Metal Lee Por que que você está assim Metal Lee Eu quero abrir os oito portões Agora Metal Lee Você não vai me ensinar Não Você tem certeza disso Tenho Você com esse jeito Assim Não vou te ensinar Lógico Você vai me ensinar Agora Abrir os oito portões Ah não Agora Você vai ter que usar Mais vinte quilos Na tua perna Vai Eu vou embora Eu não quero mais saber De você não pai Eu vou embora daqui Como assim Volta aqui Deixa eu precisar Me ensinar O oito portões Pai O que que aconteceu Aqui filho O que que você fez Tinha papel bomba Ali pai Você colocou isso Era pra me escapar Na armadilha Lógico É treinamento Filho Ai meu deus pai Você é muito burro Como burro É pra ensinar você A ser agilidoso Ah pai Eu desisto de você Bom galerinha Esse daqui foi um tema Do Rock Lee Que vocês me pediram demais Mano Rock Lee é um super Personagem preferido Do Naruto Eu acho ele muito fera Porque mano Ele não sabe fazer Nenjutsu Trevor Você tá ligado disso Ele é forte pra caramba Não Pra mim Não sei pra vocês E pro Trevor Mas pra mim Uma das melhores lutas Do anel inteiro Foi ele contra o Gaara Mano No clássico Verdade Verdade Nossa Foi muito louco Aquela outra galera Então mano Segundo esse vídeo Deixa o seu like Se você concorda comigo Que uma das melhores lutas Do clássico Foi contra o Gaara E o Rock Lee Deixem nos comentários E também Passa lá no canal Do Trevor E se inscreve Que é um canal Bem legal Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau